Quem é nessa que avança com a aurora Eu vivo como um exército de noite, batalha, as palmas E verde como o sol, como a lua O sangue, os carinhos, os filhos e os filhos Ah, minha alma, meu Senhor Eu sinto, meu Senhor, escuta Que Deus te salvou Quem é nessa que avança com a aurora Eu vivo como um exército de noite, batalha E grande como o sol, como a lua O sangue, os carinhos, os filhos e os filhos Ah, minha alma, meu Senhor Eu sinto, meu Deus te salvou Quem é nessa que avança com a aurora Eu vivo como um exército de noite, batalha E grande como o sol, como a lua O sangue, os carinhos, os filhos e os filhos E grande como o sol, como o sol, como o sol, como o sol E grande como o sol... Vem essa criança Pra voar Vem com o exército Pra que te matar Vem com o círculo do sol E como a doar Você me goza E nos passos E nos ser Amém.